E aí 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 Aé a santidade, rapaz, começando mais um vlogão da semana Já vim pra cá que a luz tá melhor Onde eu já tava gravando Gente, tava gravando um vídeo tão emocionante que agora, vou dizer pra vocês Um vídeo com o Diácono, Nelsinho Correia e Márcia Correia Que foram Aqueles que nos acolheram quando a gente chegou Na comunidade Canção Nova, eu e minha turma De noviciado, fomos acolhidos Pela Ritinha, aliás aqui Aquele amor, assim, sabe Por toda a equipe, Padre Edmilson Na época também era dessa equipe Padre Cido, Ritinha Enfim, uma equipe maravilhosa Que acolheu a gente, nós éramos Na Casa de Nazaré, em Cachoeira Paulista Quase 100 pessoas Dentro de uma casa Era uma casa grande, né? Porém, gente, eles tinham muita paciência com a gente Porque a gente era, ó Estou lançando alguns vídeos Já tem uns dias já Comemorativos desses 20 anos Eu vou deixando por aqui Na descrição pra vocês Só ir aqui na descrição Aqui embaixo Que você vai ver esses vídeos Comemorativos E aí, quando foi ontem Olha que surpresa O Diácono, Nelsinho e a Márcia Gravaram um vídeo Dentro de casa, os dois Pra comemorar também Junto com a turma da misericórdia Que acabou sendo o nome, né? O apelido da minha turma De noviciado Hoje se chama Discipulado Na nossa época se chamava noviciado Turma da misericórdia E aí eles gravaram um vídeo Pra nós Eu tava aqui gravando É a abertura do vídeo, né? E daqui a pouco eu vou editar já Pra colocar Também vou deixar aqui na descrição Gente, obrigado a todo mundo Que tá rezando Por mim e pelo meu esposo Aproveitar pra dar notícia, né? Nós estamos bem Graças a Deus, viu? Não temos mais vírus Não temos mais O risco de transmitir, né? Porém, quem esteve aqui No acampamento Librains do Mal Já me viu ali num momentinho Tudo tem que ser feito Com muitas restrições Porque a nossa imunidade Até não tá 100% A gente tem realmente Que se privar Que se poupar De algumas situações Ainda sentimos muito cansaço E isso é normal Todos os médicos Dizem que isso é normal E que vai demorar um tempinho, né? Pra que a gente se restabeleça totalmente E precisa tomar medicação Precisa tomar as vitaminas E descansar Quando o corpo pede pra descansar Às vezes eu durmo assim Uma noite completa Aliás Na adoração Do acampamento Librains do Mal Foi quando Eu voltei a dormir bem Eu ganhei essa graça Naquela adoração Porque desde o início da Covid Que eu não dormia Uma noite completa Eu dormia muito mal Tava muito mal E depois daquela adoração Jesus me visitou Me abraçou naquela adoração E eu voltei a dormir bem Mas mesmo dormindo Uma noite completa Às vezes eu acordo Muito cansada Então é preciso parar Descansar Pra vocês terem noção Já é quase uma da tarde Eu acordei agora há pouco Pra acordar assim Pra levantar E começar a trabalhar E maquiar Cuidar do cabelo Tomar um banho Sabe? Comer alguma coisa Pra ter uma disposição Foi agora há pouco Quando eu melhoro Eu já corro aqui Liva a câmera E já começo a gravar Pra vocês E eu já falei isso aqui Em outros vídeos Mas eu quero falar de novo Se cuidem Se cuidem Se cuidem Usem máscara Respeitem o distanciamento Sabe? Se você pode Fique em casa Se você não pode Vá com cuidado Usem álcool gel Pelo que nós passamos Não quero que ninguém Mais passe E também quero dizer Que depois que a gente Foi fazendo os exames E tendo acompanhamento médico A gente descobriu Que a gente já estava Com o vírus Assintomático Não se sabe Há quanto tempo Porém Antes de tomarmos A vacina Nós já estávamos Infectados pela covid Numa carga viral Muito baixa Porque a gente Se alimenta muito bem A gente faz Atividade física A gente tem uma vida Ativa A gente se cuida Temos a saúde Muito boa Então nós fomos Atingidos com Uma carga viral Muito baixa Porém Já era o bastante Pra transmitir Se a gente Não descobrisse A gente ia continuar Desse jeito Sem sentir nada Assintomáticos Porém Podemos transmitir O vírus Não se cuide Ah, mas eu não estou Sentindo nada A gente também Não estava sentindo nada Às vezes a gente A gente acha Que não tem vírus Mas a gente pode Estar transmitindo Para outras pessoas Que a gente ama muito Não é verdade? Bem, começando então Nessa terça-feira Vlog Estou começando E eu vou combinandinho Com vocês assim Quando eu estiver bem Quando eu estiver animada Aqui Vem, ligo a câmera E falo para vocês O que está acontecendo O que está acontecendo? Estou gravando a introdução Do vídeo do Diácono Nelsinho Correia E da Márcia Correia E hoje ainda Eu devo gravar Um vídeo de cover Por aqui Você vai acompanhar comigo Gente, estou eu aqui Na felicidade De fazer um bolinho De milho Para comer com café Olha o jeito Que ele ficou Fiquei pensando Às vezes A gente faz as coisas Com tanto carinho Não dá certo Pode ser que você Esteja passando Pela mesma coisa Na sua vida Fazendo uma coisa Com tanto carinho Não dá certo Porque remenda Menina Remenda com a sua paciência Remenda com a virtude A dedicação Tem que encaixar Viu Depois que Quebrou tudo Tem que ir fazendo Encaixo Que nem quebra a cabeça Dá um plus Com canela Com açúcar E com afeto Esse aqui ó É o texto Que faltou Rezar Para completar O teu rosário É o estudo bíblico Que faltou Na sua vida Talvez seja preciso Hoje Você remendar Sua vida De oração Remenda Com o tercinho A mais Remenda Com a adoração A mais Remenda Com o oração Pessoal Aí um cafezinho E fica tudo Tudo certo Achando o ângulo Certo Dá até para Instagramar Mas posso garantir Uma coisa Gostoso tá Olha a fofura Gente ó Tá super fofo Hum Gente tá muito bom Quem gosta De bolo quente aí Eu gosto De bolo quente Meu marido gosta Do bolo frio Hum Acho que o quente Fica mais gostoso Às vezes eu esquento O bolo Porque ele tá frio Ele tá passando café Ó Esse pedacinho aqui Vou oferecer pra você Hum Tá bom Consegui Gente Vocês não tem noção Da dificuldade Que é pra chegar Pra entrar aqui E torta aquela Viola que tem na reta Deixa eu só dar uma Ajeitadinha aqui Take 1 Take 2 Take 3 Take 4 Eu acho que é 4 Já perdi as 4 Take 5 Acho que sim Essa vai ser a última No nome de Jesus Que dureza gente Gravar esses negócios Vocês pegam tudo prontinho Bonitinho Assim não sabe Travar que dá Ainda bem os rei Que te botar Mensagem ainda Ó Banana Tá gravando e tá Vou mostrar pra vocês O frio que tá aqui fora Peraí Olha aqui gente Aquele dia frio Meu Deus Glória ao Senhor Já falei com meu marido já Bora tirar o esqui do armário Nossas botas de neve Porque vai nevar Que nada né Tô fazendo uma sopinha Penso numa trabalhadora gente Escravizada aqui em casa Nesse tempo Uma panela de pressão Já tá aqui ó Só bufando a sopinha Queria que você sente Se o cheiro tá gostosinha O cheiro tá bom Eita quarta-feira gente Vem comigo Bora trabalhar Três e meia Geralmente é esse horário Três e meia Quatro horas É o horário Que eu me liberto Do cansaço Porque realmente O cansaço vai ficar Por um tempo Como os médicos falaram Você vai sentir um cansaço Durante um tempo E isso é normal É preciso parar Pra descansar Na hora que você Se sentir cansada Você precisa parar E geralmente É assim Na parte da manhã Eu acordo muito bem Graças a Deus Eu tenho dormido muito bem Aí eu acordo muito bem Dá 20 minutos Eu não tô dando pra nada Tô detonada Tem que deitar Eu falei que é Azia cerebral Porque queima Aqui nos pensamentos Gente sério Não é uma dor de cabeça Parece que eu tô dopada Parece que o meu remédio É muito forte Mas é normal Então tem que esperar E tem que ter paciência Tem uma coisa Que essa enfermidade Trouxe pra minha vida Paciência Tem que ter paciência Consigo mesmo Parar Vontade é continuar É ir a trabalhar É ir pra chácara Tudo Mas tem que parar Tem que parar Tem que descansar Então para Descansa Eu tô pegando Mais ou menos Nesse horário Pra começar a trabalhar Três e meia Quatro horas Aí eu vou até meia noite Ontem eu fui até quase uma da manhã Porque foi a hora que eu fui Tá chovendo pra caramba Porque foi a hora que eu fui Gravar A hora que eu fui editar Programar Foi tudo nessa hora Principalmente os trabalhos Mentais Que exigem Da mente Sabe Do raciocínio São os trabalhos Que mais me cansam Então o horário que eu consigo fazer É esse É do fim da tarde Até bem Bem noite Bem tarde Né Mas agora eu vou rezar Ontem Vocês tinham que ver Gente sério Ontem eu sentei aqui Pra fazer meu estudo bíblico Eu não conseguia progredir Não conseguia ir pra frente No estudo bíblico As palavrinhas Misturavam Assim na minha frente Eu tô na carta de Timóteo As palavras misturavam Eu não consegui progredir Aí eu falei com a Fatinha Falei com a Fatinha Eu vou rezar o rosário Você termina meu estudo bíblico Pra mim Porque hoje não vai ter jeito Mas hoje como eu tô um pouco melhor Vou sentar ali Fazer estudo bíblico Já rezei alguns terços Porque mesmo quando eu tô cansada Eu consigo rezar o terço E aí depois vou estudar E trabalhar Como eu preciso hoje Sempre deixo dentro da bíblia Um marcador assim Porque eu gosto de ir lendo Com o marcador E olha só São José E antes de eu começar Meu estudo bíblico Agora há pouquinho Chegou a mensagem Da querida Jolina Quem acompanhou Os últimos testemunhos Aqui no canal Viu o testemunho da Jolie Ela tá entrando Num tratamento bem severo Então eu já tô colocando Aqui a vida da Jolina Sobem ter seção De São José Uma coisa muito interessante Gente Eu não sabe Quando você Lê a palavra Muitas vezes Mas aí você Passa naquela passagem E um trecho Que você nunca tinha Prestado atenção De repente você Começa a prestar Bem aqui no versículo 5 5, 5 Primeiro é Timóteo Oi Deixa eu mostrar de pertinho Capítulo 5 Versículo 5 Aquela que é Verdadeiramente viúva Que permaneceu sozinha Põe sua confiança em Deus E persevera Em súplicas E orações Dia e noite Sabe de quem Que eu me lembrei? Da minha irmã Maria Renata Que acabou de ficar viúva Verdadeiramente viúva Quantas viúvas Da Covid Ela acabou de ficar viúva E pense numa mulher De súplica E oração Dia e noite Eu tava ali Picando as coisas Pra colocar na panela Pra fazer a sopa E tava pensando Na Maria Renata Nos últimos dias O Claudião Essa mulher fazendo live E colocando vocês Pra rezar No momento do sofrimento Colocando vocês Pra rezar Eu pensei Meu Deus Não sei se eu teria Essa força E já fui rezando Por ela Pra ela Agora sustentar A criação De três filhos Sozinha E também rezando Pela alma do Claudião Tava picando as coisas Rezando o Rosário E rezando Por todas essas intenções Pela Pela Maria Renata Pelas crianças Agora também rezando Pela Jolina E aí Quando eu abro aqui Gente A Bíblia Olha Eu sempre digo isso A palavra de Deus Por mais que você leia Muitas vezes Você precisa sempre estar lendo É algo que precisa ser Pra sua vida Porque vem de encontro Com aquilo que você Tá vivendo naquele momento Sabe Bem nesse momento Gente Olha que coisa É assim Deus fala Na simplicidade dos fatos É não picar Um legume Pra pôr Numa sopa Não arrumar uma casa É no seu trabalho Do dia a dia Deus vai falar Como você Bem nesse momento Que eu tava rezando Pela Maria Renata Pela alma do Claudião Pelos filhos Eu me abro aqui Gente Em 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 5 Aquela que é Verdadeiramente viúva Que permaneceu sozinha Põe sua confiança em Deus E persevera em súplicas E orações Dia e noite Se tem uma mulher Que permanece Em súplica e oração Dia e noite Essa Maria Renata Viu? Minha irmã Tô rezando por você Te amo Olha só Que acabou de chegar Pra gente Coisinhas pro canal Tem tempo que não chega Bora ver Eu já meti Alco 70 em tudo Antes de começar A abrir Não sei né Diz que não passa Que não passa Vírus Por encomenda Porém Precação não quer demais Vamos lá Primeiro eu quero agradecer A todo mundo que é inscrito Aqui no canal Porque os inscritos É que facilitam Pra que essas coisas Aconteçam Chegue até nós São coisas que nós precisamos Com a graça de Deus De view em view De inscrito em inscrito O canal vai crescendo Quero agradecer a você Que é inscrito Do canal Mais álcool Você tem Aqui nesse negócio Ó Esse aqui Eu já sei o que é É um feltro Que ele vai na bancada Aqui Pra deslizar O Pra deslizar o mouse Gente eu tô esquecendo As palavras É impressionante isso Como esquece as palavras É pra deslizar o mouse E também pra Facilitar o trabalho Aqui na bancada A hora que eu for instalando Eu vou mostrando pra vocês Eu acho que é mais vantagem Do que comprar só o mousepad Sabe Porque ele é grande Ó Nossa Ele é enorme Ele é maior do que eu pensava Vai cobrir quase a bancada toda Vai ficar top Primeira coisa Vamos pro segundo E pior que eu não sei o que é Eu acho que vocês falaram muito É pra envelopar o Tô dizendo que tô esquecendo as palavras É pra envelopar o O pegboard Quando chegou o preboard Que veio do Rafael Aliás o Rafael vai estar aqui Eu não vou poder estar com ele Ele é a família Mas quando chegou o pegboard Vocês ficaram dizendo Pinta de tal cor Não pinta de tal cor Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Aí meu marido me deu uma ideia Não pinta não Envelopa Porque se você Cansar Se você desgostar da cor Dá pra você trocar É verdade né Tá aí uma dica viu Quer reformar um Móvel Alguma coisa Nossa Muito bom É preto Preto fosco Vai ficar bem bonito também E o último É algo que eu preciso muito Nas produções Ai que bonitinho Pra segurar a câmera Mas o meu intuito com ele É pra segurar luz Lâmpada Porque como ele é flexível Ele consegue segurar Em qualquer lugar Tipo se eu quiser pendurar Uma lâmpada no alto Se eu quiser pendurar Embaixo Se eu quiser pendurar Na maçaneta Onde que eu quiser Ah top aqui gente Ele é flexível Tá vendo E ele tem o suporte aqui Direitinho Pra colocar o celular Mas também iluminação Esse canal tá ficando chique Viu gente Já tô usando o mini Tribézinho aí O cafezinho aqui Vocês me ajudam né Bora trabalhar Ó deixa eu mostrar pra vocês É uma bancada aqui ó E aí ao invés de colocar Só o mouse pad Pra deslizar As coisas e tudo mais O mouse E proteger o computador Eu preferi comprar O feltro mesmo E encapar ela Porque muitas vezes Eu uso aqui Outros equipamentos Outras coisas Que também precisa ser protegido Então acho que vai ajudar Pra caramba E é mais barato Ele vem com o plastiquinho Ó tá vendo Ele é adesivo Só tem que colar direitinho Agora né Paciência Eu tô com bastante paciência Ultimamente Pronto ó Deixa eu mostrar Pra vocês entenderem Tá vendo Eu vou revestindo ele Todinho Até embaixo Tá ficando todo revestido Ó porque ele já tem Um adesivo Nele E não é tão grudento não Dá pra você ir regulando E organizando Descolar Colar de novo Olha lá o plástico Que vem selando O adesivo né E aí agora aqui ó Eu posso colocar o mouse E trabalhar ó Sem ter risco nenhum E as vezes eu uso Essa bancada Pra outros equipamentos Pra segurar outros equipamentos E agora não tem risco nenhum E agora não tem risco nenhum De danificar algum equipamento E também pra me ajudar Aqui Não é top É bem melhor do que comprar Mousepad Porque é pequeno Né Por maior que seja o mousepad Ele não chega a essa medida Esse é de Um por cinquenta E bem mais barato também Viu gente Vale a pena Aí eu marquei o meio ó Com velcro Pra poder não errar né Medi direitinho E marquei o meio Com velcro Ficou Perfect Agora é arrumar A bancada né Tudo organizadinho assim né gente Poxa dá até vontade De trabalhar mais Agora amanhã Eu vou revestir Esse pegboard O sol já nasceu lá na fazendinha Ai gente Bom dia Boa tarde Boa noite Quinta-feira Eu tô apaixonada por esse polvo Ah Vou botar uma fotinha aqui O que tá segurando o celular Gente Que polvo maravilhoso É um trepézinho assim Formato de polvo Com espetáculos Assim Gente Até pra editar Ele é maravilhoso Esse negócio Top É baratinho assim Coisa de camelô Sabe Olha só O que nos espera Hoje é dia de Envelopar Esse bendito Desse pegboard Olha eu ali ó Envelopar o pegboard Hoje gente Olha Foi uma coisa Quando chegou Porque a gente Colocou ele aí Eu gostei muito Dessa cor Só que Realmente Depois eu fui pensando Eu preciso Pintá-lo E aí eu tinha pensado De pintar de várias cores Tinha pensado De pintar com spray Aí depois O meu esposo Falou assim Não faz não Envelopa Porque depois Você vai enjoar Da cor O que é mais legal dele É porque ele é muito prático Aqui embaixo Eu uso pra Organizar os cabos Os fios Carregadores Microfones Fones Tudo que eu uso No meu dia a dia Devocionários Aqui pro Pro canal Nossa plaquinha A plantinha Crescendo ali E você pode Mudar Esses pinos De lugar Tá vendo E usar Da forma mais prática Tipo Se eu enjoar Dessa decoração Depois eu posso mudar Tudo de lugar Vai ficar top E hoje sim Bora Vamos envelopar Ele é de MDF Tá vendo E eu vou envelopar Ele com contact Primeiro eu tenho Que tirar tudo Que tá pendurado nele E olha esse sol Gente Ontem Quem diria Ontem tava aquela chuvarada Hoje tá esse sol Maravilhoso Porém Tá muito Muito frio Aqui em Cachoeira Paulista Inclusive Hoje É o dia Que eu e minha turma Estamos completando 20 anos De Canção Nova Aqueles que chegaram Junto comigo Na Canção Nova Na mesma data No pré-discipulado Primeiro a gente veio Morar em Cachoeira Paulista No pré Na época Se chamava Pré-noviciado Daí há seis meses Nós fomos pra Lavrinhas Pro noviciado Aí que a gente foi morar Com o Diácono Nelsin Quem ficou com a gente Desde o início Assim Quem aguentou a gente Foi a Ritinha Gente Ela é a rainha Do TikTok Hoje Um beijo pra mim Uma querida Ritinha E pra toda A turma da misericórdia E no dia que nós chegamos Tava exatamente assim Gente Esse friozão Eu tinha muito pouca roupa de frio Meu Deus do céu Morria de frio Aqui nesse lugar Eu lembro Eu ainda tava lembrando Hoje com o meu pai De meu pai Vindo me trazer Era uma van Assim Meu pai Minha mãe Meus amigos E tal Eu lembro do meu pai Pegando um cobertor Que ele tava na van E me dando Não filho O que você tem muito pouco Fica com esse aqui também E aos pouquinhos Ele foi mandando mais coisa Ganhando mais coisa Mais roupa de frio Passei um bocado De frio também Viu Mas graças a Deus Tô aqui Firme e forte Depois de 20 anos Bendita Turma da misericórdia Um beijo Pra todos os irmãos Da turma da misericórdia Amor A coisa que eu fazia É limpar Pro contact Aderir bem ali Deixa eu mostrar o papel Que eu não mostrei pra vocês É um preto fosco É bem fácil De achar isso Em papelaria O legal é porque Ele vai combinar direitinho Com a bancada Que também é preto fosca Sabe? O piano Vai ficar tudo bem Combinadinho Tá indo, gente Eu acho que a parte mais difícil É essa parte aqui de cima As dobrinhas Nem a parte da dobra O resto O resto vai Tá me ajudando aqui É quem? São Miguel Arcanjo Sério Porque você tem que ir passando E ir tirando as bolinhas Assim O legal é o que? É porque Se fica alguma bolinha Alguma coisa arrugadinha Dá pra descolar E colar de novo De uma boa Uma colher de chá Pra iniciante Agora eu vou fazer os furinhos Já comecei a fazer o furinho De um Bora furar todos O primeiro tá pronto aqui, gente Deixa aí Fica top Viu? Ó Deixa eu dizer É um negócio que dá pra você fazer nos móveis Pra renovar Né? Os móveis da sua casa E é fácil de limpar Você pode limpar Você pode molhar E tal Muito top E quando enjoar da cor O que você faz? Vem com outra Vem Um tá pronto Ó Bonitão Agora bora pro outro O outro aí esperando Gente, ele chegou Olha Parece um boneco de neve Olha lá Falei pra vocês Que é nevar em Cachoeira Paulista Gente do céu Olha lá Na serra Como é que tá já Já tá nevando lá Aqui Aqui é na serra Eu sabia que eu tinha que tirar o isque do armário Ô Deus Pra uma carioca, né? Aqui, ó Vamos ver quanto que tá agora, ó Nove graus Eita A mínima olho é de quatro Então aqui no Vale do Sol vai fazer três Com certeza Dois Com um cafezinho Que eu me despeço de você hoje Ô, gente Eu tava até agora fazendo o quê? Até agora editando Nesse vlog Dá trabalho Vou editar esse vlog Esse tá maiorzinho, né? Então dá mais trabalho ainda Mas é um trabalho feliz Pense numa felicidade Já vou vir pra cá, ó Porque o sol já começa a bater aqui Essa hora da tarde Daqui a pouquinho Esse quarto esquenta Bom pra rezar E é o tempo do vlog subir pro canal E preparar thumbnail pra vocês também E cadastrar tudo com muito amor Com muita alegria Obrigado Obrigado você Que acompanhou até agora Esse vlog Que alegria Que bom poder partilhar conteúdo E fazer vida na sua vida Deus abençoe Tchim tchim